Passar uma homenagem ao ex-prefeito de campo, Ado Alto Otávio Teixeira. E aí minha dama de vermelho, como é que tá aí? Tudo certinho? Então vamos lá. Vem agora, quero ver, o Marcelo Teixeira, o Sérgio Vicente do Acir. E agora? E agora? Pisa forte! Olha o meu, olha o seu nome dele! Olha a pista 2, pista 2, pista 2! Vai fechando! Bom dia, Fumoto! O Sérgio Vicente e o Júnior é o primeiro, o Marcelo Teixeira é o segundo, o Acir é o terceiro.